Laralarala Filho, lembra do primeiro amor Lembra quando tu se machucou Eu curei as feridas Que o chão deixou Eu tô te chamando pra voltar Tudo que eu quero é te abraçar E tirar as mágoas que você ficou Ser o teu melhor amigo Então volta Volta pra casa Estou te esperando Eu quero te encontrar Filho, te amo Estou te cuidando Vem sem demora Comigo é teu lugar Comigo é teu lugar E quando a gente fala sobre reconciliação Às vezes a gente lembra de resolução de conflito Ou ausência de paz Ou algo assim que tem que ser resolvido E por muito tempo a gente vê que Na Bíblia Não sei se você tem Bíblia aí Abre aí Comigo em Colossenses 1 Versículo 21 Versículo 23 Antes vocês estavam longe de Deus E eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam Mas agora por meio da morte do seu filho na cruz Deus reconciliou com vocês E para que vocês ficassem seus amigos a fim de trazê-los à presença para serem somente dele Não tendo mancha e nem culpa Mas é preciso que vocês continuem fiéis Firmados sobre um alicerce seguro Sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho Foi esse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro Gente, que coisa mais linda Então a gente vê que a reconciliação em si que a gente está falando aqui Não é só ausência de problemas E sim a reconciliação nossa tem que ser por meio de Jesus Cristo com Deus Para a gente estar reconciliados com o Senhor E a gente vê que na cosmovisão cristã A gente fala ali em Gênesis quando Deus criou o mundo Ele viu que tudo era bom Ele criou o homem, viu que era muito bom E de repente ali em Gênesis também tem uma passagem ali em Gênesis 3 Que fala da queda do homem O homem escolheu pelo seu livre-arbítrio se afastar dos senhores E aí foi onde entrou o pecado Enfim, tem toda uma história, mas não é isso que eu quero falar Eu quero falar sobre a reconciliação O momento que a gente se reconcilia com o Senhor através de Jesus Cristo E a Bíblia, ela fala o tempo todo dessa reconciliação que a gente teria Por intermédio de Jesus E eu queria que você contasse um pouquinho se você já teve uma experiência como essa É uma reconciliação no caso de ser, como você já falou, você é filha de pastor, neta de pastor E você teve o seu momento de reconciliação, né? Sim Da mesma forma eu, mas no sentido de que? Cresci na Assembleia, cresci na igreja E cresci pastores dizendo, sabe? Tenha suas experiências com Deus É que a gente vê, o Evangelho não é igual aquele negócio que a gente escuta, né? Filho de peixe, peixinho é Filho de cristão, talvez não seja cristão Tem que ter a sua própria experiência, né? E eu cresci ouvindo, tenha suas próprias experiências com Deus Tenha suas vivências com Deus Mas eu ficava, eu cresci na igreja, mas eu nunca tive uma experiência com Deus Então o ato da reconciliação não é simplesmente você saiu da igreja Você tem que se reconciliar Muitas pessoas dentro da igreja também precisam de uma reconciliação com Deus Às vezes você está na igreja, mas você está afastado de Deus Você está vivendo uma religiosidade Eu acho que igreja é só ir Exatamente Mas não ter esse relacionamento com o Senhor Exatamente E tu falou, né? Eu precisei sair da igreja, do ambiente, templo, quatro paredes Para entender o meu propósito de vida Para eu entender que eu precisava e necessitava do Senhor Eu precisava dessa reconciliação com o Pai E só com essa reconciliação que a gente se sente completo Tem a completude, a plenitude do Senhor em nossas vidas E é o que Deus almeja, Ele chama a gente de volta Como eu cantei aqui Deus, Ele diz, volta, eu estou te esperando Eu quero te encontrar Eu sou teu amigo, eu estou contigo Então a reconciliação é sim algo que é muito tratado E que realmente não é só dentro da igreja ou fora da igreja É no geral assim Então o coração é o algo interior, né? Com o Senhor E hoje era isso que a gente queria falar com você E eu queria agradecer já A gente está aqui nesse lugar tão lindo, meu Deus É a floricultura Plante Vida, né? Plante Vida Plante Vida Então estamos aqui, é um lugar muito bacana Se você não conhece, está na Palhoça Então venha conhecer Tem um café maravilhoso, café decor E deixa aí seu like Se você está gostando desse quadro Tete a tete com a Pri A gente vai ter sempre um convidado E a Alica veio aqui para somar comigo hoje Obrigada pela tua presença Obrigada, eu que agradeço Compartilhem Manda para um amigo que você acha que está distante de Deus Que precisa ouvir essa mensagem Manda para ele que eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração dele Amém E se é você que precisa dessa reconciliação Aproveite esse momento agora Enquanto a Alica vai cantar Vamos fechar com chave de ouro E reconcilie-se com o Senhor Então volta Volta pra casa Estou te esperando Eu quero te encontrar Filho, te amo Estou te cuidando Vem sem demora Comigo é teu lugar Laralara, laralara, laralara Laralara, laralara Laralara, laralara Laralara, laralara